MENSAGEM Mensagem Veneranda Bem-aventurados os que removem espinheiros, os que adubam terrenos ásperos, os que lavram o campo alegremente e semeiam nas leiras férteis, partindo para a frente, entregando os resultados ao Senhor da vinha. Bem-aventurados os que se alimentam com o pão do Espírito de serviço. Bem-aventurados os que edificam as sendas do próximo, sem que o próximo lhes conheça a generosidade. Inflamemo-nos, ainda e sempre, no ideal de servir com o Senhor. De muito pouca utilidade, seria nossa adoração a Jesus, se não a convertêssemos em atividade laboriosa e fecunda, em benefício de nossos irmãos. Em todos os lugares, muitos ensinam com as palavras, entretanto, raros atendem ao Espírito Eterno. Nos mais variados caminhos, a fome de esperança invade as almas sem rumo. E as nossas experiências seculares representam dias de marcha na divina jornada para Deus. A todo instante viajores incautos reclamam roteiros, suplicam socorro os famintos, os sedentos, os imprudentes, que gastaram sem propósito edificante os patrimônios sagrados. de quando em quando surgem aqueles que lhes podem atender às rogativas, mas os donos transitórios do pão humano e os senhores dos roteiros intelectuais cobram a colaboração a dobrados preços de ouro. E na maioria das vezes, a miragem surpreende os viajantes infelizes, disfarçam-se misérias, dores e aflições na convenção de mentirosos trajes. É necessário que apareçam os semeadores do bem e os samaritanos da fraternidade, corajosos no sacrifício pelo desacordo com o mundo inferior e habilitados à cruz da redenção, suportando com valor o peso das responsabilidades tremendas, embora sintam em torno a crítica mordente e a ironia venenosa. Compreendemos, portanto, a tarefa dos que se propõem às verdades divinas, percorrendo os mesmos caminhos do Mestre conhecerão imensas lutas, incompreensões ásperas e paisagens dolorosas. Todavia, os que repartem pela cooperação ser-lhes-á restituído em bênçãos. O que fornecem pelo conforto e esperança receberão em energias. O que espalham pela fé ser-lhes-á devolvido em verdadeira e leal dedicação dos mensageiros da divindade. Nos círculos mais baixos, trabalhos sacrificiais e testemunhos angustiosos, mas, na esfera superior, realizações e forças novas. Entre os homens ignorantes, espinhos e pedradas, entre os espíritos esclarecidos, a fé, a sabedoria e a experiência. Nas ansiedades terrestres, desilusões e renovações, mas, na realidade celeste, edificação e eternidade. Somos a corrente de trabalhadores daquele que, até hoje, nos ensina constantemente a servir. Necessitamos nós outros de ruídos e palavras. Ele, porém, nos ajuda em silêncio. Sofremos e lutamos. Ele aperfeiçoa sempre. Por vezes, a perturbação nos assidia o espírito. Ele, porém, é a paz e a harmonia invioláveis. Irmãos nossos muito amados, Jesus é o nosso orientador supremo. Felizes de vós toda vez que banhardes o coração nas águas cristalinas do Evangelho da Redenção. Edificante, servusá a experiência humana. Proveitosas, servusão as lutas, santificadoras as alegrias, abençoadas as dores, sublimes as renunciações. bem-fazeja a mão do tempo e doce servusá o despertar. Unânimos, pois, em torno do Senhor e cumprindo-lhe a divina vontade, louvemos o seu nome para sempre. Amém. Amém.